Pessoal trago hoje uma receita de pão de banana já amassei aqui três bananas pode ser na nica pode ser banana prata uma colher de mel e coloquei um pouco de castanha triturada mas o mel e a castanha triturada são opcionais você pode fazer esse pão de banana somente com banana dois ovos ó que ainda vou acrescentar os dois ovos tá bom e três é chifras de farinha de trigo somente com isso com esses ingredientes ovos banana eu amassei aqui três bananas certo três bananas médias ovos bem amassadinha e você unta forma pode ser uma forma de bolo pode ser essa forma aqui é para própria para pão esse é um pão de banana não é o pão nos moldes de um pão tradicional vai ficar parecendo um bolo mas é uma massa que vai ficar bem maravilhosa uma massa bem é saudável e eu creio que agradará a todos vamos lá dois ovos aqui já minha gente já quebrei dois ovos aqui na banana e agora estou misturando os dois ovos para poder começar a colocar farinha aí tô colocando agora uma xícara de farinha e aí é só misturar bem a massa é só para a gente ter o nosso pão vamos começar a botar as farinhas pessoal e um dos ingredientes que entra nesse pão é a água eu vou precisar de água não vou usar leite então vou colocando água e vou misturando nossa 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 não fica vamos botar o resto da farinha misturar bem e vamos colocar na forma para assar agora pessoal vou colocar para dentro da forma que eu já untei farinha um pouco e agora eu vou colocar a massa arrumar aqui na forma e botar no forno para assar e daqui a pouco eu mostro para vocês o nosso pão de banana ok pessoal então esse pão de banana vocês já anotaram tá vou deixar tudo é na descrição viu vou deixar receita na descrição as quantidades certinha e os ingredientes certinho tá bom pessoal pessoal então tirei o meu pão de banana do forno e agora eu vou desenfarnar ele tirando da forma tomara que ele saia legal ui mal jeito pessoal olha ficou um pouquinho passado do ponto tá bem queimadinho eu tô pegando ele mas assim vamos embora ver tô achando que ele passou ele poderia ter tirado do fogo então vou cortar aqui para vocês verem então ele ficou assim pessoal tirei um pedacinho aqui só para ver ó os pedacinhos de banana ele tá com essa cara boa vocês estão vendo aí devia ter cortado um pedaço maior é pessoal para vocês poderem visualizar melhor aqui ó o nosso pão de banana interessante que a banana como ele tá quente tá bem quente a banana eu posso perceber que ela tá tá pessoal ficou assim o nosso pão de banana fofinho ó pra cima mais ficou desse jeito nosso pão de banana olha bem é e ficou bem moreninho bem bonitinho ó delícia então experimente fazer em sua casa e depois me diga o que vocês acharam do nosso nosso pão de banana beijos até o próximo vídeo não é inscrito se inscreva acione o sininho da não é inscrito se inscreva acione o sininho da notificação e as notificações deixe seu like até o próximo vídeo